E aí galera, tudo bem? Aqui é a Garota Terror e antes de começar o vídeo eu quero recomendar o canal do Maruron Games que é um canal focado em terror como o meu, só que ele faz detonados e os detonados deles são muito bons, ele é muito profissional e com certeza vocês vão gostar porque os jogos que ele joga são os jogos que eu também jogo, que eu gosto então vou deixar o link do canal dele aí na descrição, então vão lá, se inscrevam lá Então pessoal, vamos continuando aqui e hoje eu vou jogar Die Light, a segunda parte, já tinha jogado a primeira, foi muito legal, foi bem bacana o jogo e agora eu vou jogar a segunda parte, avisando que semana passada eu não postei vídeo porque eu peguei uma gripe aí bem forte eu fiquei muito rouca, fiquei quase sem voz, teve uns dias e fiquei meio sem voz e agora eu tô um pouquinho melhor, minha voz ainda não tá 100%, mas já dá pra gravar e vamos lá né, vamos continuar aqui tá ok bom trabalho 31 ah tá, então eu tinha ajudado aqui o Mark, só que eu dei um remédio pra ele só né, uma gás e um... não é bem um remédio não mas uma gás e álcool peraí tá ok, então vamos lá conversar com o mano aqui ah tá, deve ser aqui e aí cara, posso entrar aqui? esqueci, não falou nada pra mim não deve ser aqui beleza, resolvido foi tranquilo o que mais você tem pra mim? bem, deixa eu ver Rahim, você é esperto bastante pra ser um perigo, sabia? o Omar me disse sobre a sua ideia pro Nino cargas explosivas? é sério? que? explosivos? eu nunca falei isso ah, por favor você não consegue mentir nem pra salvar a própria vida eu sei o que tô fazendo ah é? então você pensa que é imortal? você não é minha mãe não, não sou eu tô brigando aqui então você deveria ser mais legal não sou irmão eu sou só a única família ainda mais agora que o Amir morreu porque o Amir também não queria ser de vice-hermão eu só queria te agradecer pelo que fez por mim e dizer que eu sinto muito pela sua perda eu devo a minha vida a você e a Amir sim, você deve quer retribuir o favor? não deixe que o meu irmãozinho besta se mate nada braba aí? tá bom sem explosivos, amiga ok, fala aí isso não vai mandar eu explodir alguma coisa também então fiz o bastante? posso falar com o Brecken agora? primeiro, troque de roupa eu deixei roupas novas no seu quarto número 194 porque eu fui salvar a vida do seu amigo estamos gratos mas sério, vai me fazer vomitar me chame depois que se trocar cara, podia ter mitado a roupa ali, né? tem gente tossindo tem gente que nem eu aqui troque de roupa tudo bem mas cadê a roupa? o pior quarto é o meu, né? tem um colchão no chão aqui mesmo mudar traje roupas limpas ok, tô feliz é isso, né? era isso que eu precisava fazer tô limpinho calma aí se quer ficar aqui vai ter que provar que tem habilidade então vá pra academia é no último andar só alguns lances de escada pra cima tem nada aqui pra mim tá, eu tenho que subir lá pra cima poxa, gente não tem uma arma pra mim, né? ô cara, você tá tomando isso aí parece que tá bom dá um pouco pra mim, hein? é, vamos pra lá ok cheguei cheguei, amigo tô aqui cara não tem medo de altura não faz isso, não o que tá acontecendo aí? ih, gente tá bom, tô indo ai, ai, tá vou ter que fazer parkour aqui tá, segura espaço e se pendure em uma beirada ah, tá o cara é bom, hein? ó eu pulando assim acho que vai se sentir em casa muito engraçado, hein? e agora? eu tenho que ir pra lá você tem que me pendurar aqui? segura, cara meu, cara tô aqui em cima do negócio agora eu consegui subir aqui em cima mas eu acho que eu vou cair ai, eu tenho vento aqui não cai não não cai não vamos vamos você é forte, cara você é forte vai, tamo chegando tamo chegando aqui tá aí, agora cai aqui cheguei cheguei cheguei, sangue, salva ai, cara você me faz uma ideia assim, hein? ai, tá bom, hein? tá bom? a paisagem primeira coisa você tem que aprender a correr o que você quer dizer com isso? que? faça o que eu disser, ok? agora pulha até lá embaixo que? eu vou morrer, cara? isso é suicídio não seja um molenga mas você primeiro, então veja isso, então ai, ela vai pular isso é isso mesmo, cara o cara tá brincando comigo, hein? isso só pode ser brincadeira é brincadeira se fosse eu eu já era, cara com gripe ainda eu vou cair pule pra baixo tá, cair pronto puta merda caramba mas não gaste toda a energia ainda tem mais pra sobreviver lá fora você precisa se aproveitar do terreno a maioria dos zumbis não sabe escalar então quanto mais difícil o terreno melhor pra você tem umas situações típicas montadas aqui pra você vamos ver como você se sai eu quero ver mesmo, hein? porque cara foi fácil não aqui só tinha uns uns, sei lá umas almofadas ali uns negócios cara, cadê você? ai, tá pra cá beleza por lá cara, eu quero uma arma cara eu quero uma arma me dá uma arma vai ser muito mais fácil será que tem coisas aí eu não vou olhar muito, não eu vou atrás dele tá, e aqui é que eu já me aprendi aprendi nada, né? porque já 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 fiz errado aqui pula, homem aí cara, é bom como, cara? eu vou morrer? ai, meu Deus eu vou morrer morri não morri ainda ainda bem vamos lá eu sou bom ah viu? eu sou eu sou demais, cara isso aí aqui pra cima o que é que eu tenho que fazer? ah, eu tenho que cair de novo tá eu tô achando que eu vim pro lugar errado aí, vai rápido isso aí e agora? é é isso aí ele quer que eu vá subindo no pior jeito tá, deve ser ali e agora cara ai, não morri valeu, valeu por pela ajuda aí ai não cara do céu acho que o jogo já era ela tem que subir meus favoritos tendurar e subir você não sobrevive nem 10 minutos se não puder fazer isso nossa se fosse uma vida real então eu eu não ia sobreviver isso, vai e agora? que dia tudo de novo e pula homem isso até se acostumar aqui é vai ser assim mesmo vai ser muito louco tá, cheguei aqui e agora? hora do teste de verdade volte ao guindaste use tudo que você aprendeu enquanto corre então será que é aqui por baixo? ah, deve ser ok, amigo e agora? onde pulou? aí consegui nossa vamos lá vamos lá aí passei agora vai ter que ser um super pulo aqui ai 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 consegui ai obrigado não nunca fiz nunca não o mais perto que eu cheguei disso foi na pista de atletismo da escola então você é um prodígio nunca vi nada parecido pula rapaz é isso aí vamos subir a escada por enquanto tá tranquila né fazendo os testes aprendendo o que tem que fazer ok subir aqui é isso eu tenho que fazer aquele esquema que eu tinha feito antes tem que subir aqui em cima isso aí ai meu deus não 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 o cara não vai cair não o cara ah é que eu vou ter que ir assim com certeza tá errado hein tô indo cara tô indo tô tentando tô tentando ir rápido o cara tá malzão que tá que nem eu vamo lá aí cheguei cadê você será que eu me jogo em cima desses lixo aqui aí cadê o cara ah você tá aí eu aqui perdida opa foi mal que ela quer dizer que eu tô me transformando provavelmente não essas convulsões são normais infelizmente é melhor você ir ver o doutor Zir ele vai checar e provavelmente vai te dar uma dose de antesim mas antes de ir até o Ziri fale com o intendente ele vai te dar uns equipamentos pra você ir lá fora sem que arranque em sua cabeça nossa vou pegar uns equipamentos que bom tô precisando cara tá usei o elevador pra chegar ao térreo ok pessoal eu acho que já deu um tempo bom de vídeo tá bem legal o jogo já aprendi bastante coisas aqui que eu tenho que fazer e tô gostando bastante espero que vocês também estejam gostando e eu vou ficando por aqui um beijo um abraço até mais tchau tchau tchau